Hoje eu vou compartilhar com vocês três dicas para plantar morango em casa Então se você já gosta de conteúdo já vai deixando o like aí para ajudar aqui no canal A primeira dica você vai retirar a pele do morango Aí vamos retirar quatro peles e colocar em um substrato leve e bem drenado O ideal é que esse substrato tenha uma terra vegetal e um pouco de fibra de coco Para facilitar o desenvolvimento da raiz Agora é só você cobrir de terra Para nossa segunda dica você vai precisar do morango E usando uma agulha ou uma pinça você vai retirar o máximo de sementes que você conseguir E depois é só plantar essas sementes em um substrato Depois com cuidado você cobre com uma leve camada de terra E para nossa terceira dica é mais simples Basta enterrar o morango inteiro em um substrato Agora você vai manter ele na sombra até eles germinarem Não se esqueça também de manter a terra úmida E se você gostou já deixa o seu like e salva para a parte 2